No nosso melhor momento, sempre deu um tempo Aí já deu, não tava preparado Me olhou de um jeito disfarçado Cê me lembrou bem, cê tava decidida não continuar Esse sorriso eu conheço bem, foi o mesmo que usou pra me ganhar Nem preciso falar, tá estampado na cara E tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Se me lembrou bem, cê tava decidida não continuar Esse sorriso eu conheço bem, foi o mesmo que usou pra me ganhar Não precisa falar, tá estampado na cara E tá com saudade do meu jeito de fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou 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 Tô tanto pra dizer que fazer amor Tá me cercando pra saber como é que eu tô Tô bem melhor do que cê me deixou Tô bem melhor do que cê me deixou Oh, 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 oh Quantas vezes vai errar, até descobrir que o certo era o meu Quantas noites vai virar, até pensei bem que nunca me esqueceu As horas me dizem, que o quebra pra sempre Mas eu não sou, acorda pra gente Eu cansei de ser o seu despertador E o que virar, se virar, ninguém sabe A minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doída E o que virar, se virar, ninguém sabe Minha paz tá na paz que me cabe Eu cansei de ser o seu despertador Quantas noites vai virar, até pensei bem que nunca me esqueceu As horas me dizem, que o quebra pra sempre Mas eu não sou, acorda pra gente Eu cansei de ser o seu despertador E o que virar, se virar, ninguém sabe A minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Posso ser sua saudade mais doída E o que virar, se virar, ninguém sabe Minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida Você soar, joga, joga, joga E o que virar, se virar, se virar, ô Tá na paz que me cabe Amor da sua vida Sua saudade Quantos vezes vai errar Até descobrir que o certo era o que E quem perdeu que chora E quem achar que ouça Porque o quê? Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu compro pior papo E já vi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te beija qualquer boca Liga o fã da C pro mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te beija qualquer boca Liga o fã da C pro mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Esse B.O.A. é meu E quem perdeu que chora E quem achar É isso aí mesmo Vai Porque hoje eu vou sair sem radar Como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior papo Perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te beija qualquer boca Liga o fã da C pro mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te beija qualquer boca Liga o fã da C pro mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Joga Joga Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te beija qualquer boca Liga o fã da C pro mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Hoje é dia de bebida falsa Cigarro vagabundo Te beija qualquer boca Liga o fã da C pro mundo Deixa eu Esse B.O.A. é meu Esse B.O.A. é meu Eita Oi Oi Quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu Tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta O coração tá doendo Tá um vazio da porra que me entrou Eu Queria Não ligar Ignora você Eu queria gritar Se eu tenho mais Se eu grito volta Isso me Revolta Eu Queria Não ligar Ignora você Eu queria gritar Se eu tenho mais Se eu grito volta Isso me Revolta Isso me Revolta Repertório mais gostoso Sobracinho Joga, joga, joga Escuta aí Oi Quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu Tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Você tá fazendo falta Coração tá doendo Tá um vazio da porra que me entrou Eu Eu Queria Não ligar Ignora você Eu Queria Gritar Se eu tenho mais Se eu grito volta Isso me Revolta Eu Queria Não ligar Ignora você Eu Queria Gritar Se eu tenho mais Se eu grito volta Isso me Revolta Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Revolta Isso me Revolta Revolta Isso me Revolta Isso me Revolta Isso me Revolta Isso me Revolta Uma camisa esconde o peito arranhado E um arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminhão da voz, o telefone tom Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens e arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi amor, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorriso Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso O caminhão da voz O telefone tom Onde é que você tá? Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens e arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi amor, tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mente e sorriso Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso Chama aqui o repertório mais gostoso do Brasil Oxa! Oh, saliu que vai de Brasil! Pode chamar-lhe acidente Pode espalhar que eu não presto Pode medir pra gerar E a gente é só Sexo Sei falar mal, mas depois cê me liga Que na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca chega é Joga roxa, gordinho Bola, gordinho Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que é Você fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista A sua saudade sabe ele de cor Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca Passa tempo que nunca Paredinha da loja Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta E a foto dela sombra e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, a vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes Dá vontade da Te mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes Dá vontade da Te mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Se eu mando o que eu penso A gente não volta E a foto dela sombra e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, a vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes Dá vontade da Te mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que as vezes Dá vontade da Te mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo As sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhe mandar o mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Da lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu O amor que não morreu O amor que não morreu E nesse instante E nesse instante uma luz iluminou o céu Foi assim que aconteceu O amor que não morreu Foi assim que aconteceu O amor que não morreu O amor que não morreu O amor que não morreu Eu vou Eu vou te pegar Vou sim Vou fazer bem direitinho Preste atenção que agora vou te ensinar Se joga pra direita Se joga pra esquerda E se preparem Agora pra mexer Quero ouvir Desce, 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 desce Desce até o chão Mexe, 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 mexe Mexe o composão Desce, 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 desce Desce até o chão Mexe, 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 mexe Mexe o composão A rocha tá no seu lado Na esquema 7 Fazendo ao vivo o melhor do forró Seu corpo quase nu Que me parceria Forró Esquema 7 O Lúbigo Sabre Eu acertar você Foi o número 1 do Esquema 7 Simbora! Seu corpo quase nu Que me faz elira Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Seu corpo quase nu Que me faz elira Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Viver sem você não dá Como fazer Pra suportar Essa solidão Que me sufoca Não dá pra aguentar Simbora! Balançado e mais sucesso! Simbora! Simbora! Balançado e mais sucesso! E a mulher que não tem Onde por favor Chega pra cá Coloca Coloca no bucho Meus cabelo Eu quero te enrolar Meus cabelos Eu quero te enrolar Eu nunca pensei Eu nunca pensei Nosso amor Terminar Assim Parece loucuras Você me deixar O meu coração Jora louco Pra se ver Não dá pra esconder Não dá pra esconder Não dá pra esconder Nessa paixão O chugante mais Eu não sei fingir Eu não sei Alô Maga Saferlozana de todo meu brazinho Este é o musical O cinema 7 Gravando nosso sexto CD Pra você Dança E a pancada é esta Simbora! Quando a gente chega no meio do salão Agito a galera tirando o pé do chão Vire, mexe e vai, somente a condição Jogando as mãos pra cima e bate na palma da mão Bate na palma da mão e deixe um poucozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão Bate na palma da mão e deixe um poucozão Balance a cabeça e vai descendo até o chão E abraço especial, moço e dançar o Edmilson E Miguel Alves Que mais sucesso abriu pra você! Oh oh! Escrita o 7, volume 6 Puxa esse fome e dá pra você, claro As vezes saio na noite, bari 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 bar Tomando umas e outras, bari bari bar Puxa umas garotas, bari bari bar Isso é chique é nota 10 Aí no fim de semana eu caio na zoeira Puxa no som, a maior, o que eu sou Nota 10 Puxa no som, a maior, o que eu sou Nota 10 Aí eu passo o zum, 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 zum O cavalo de pau, o vinho do sertinho Mas eu dou moral pra ninguém O que eu sou Nota 10 Puxa esse fome e safoné Isso é por razão, esquema 7 ao vivo Vamos, beleza Mas vão saindo Até o chão, até o chão Vai, 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 vai Ela vem querendo dançar Imagina o problema que vai dar Chegou de mim e sai arrebalando sem parar Todo mundo agora está querendo me abomar Se liga, pegadinha, que aqui só tem animal Olhe do seu lado, já tem um cara de pau E se você provoca, não pode nem reclamar Desse jeito, nem eu posso aguentar Você convida E o sucesso continua Oh, oh É esquema 7 Column 6 Puxa esse fome e nada Puxa claro O show está começando O povo já está chegando É, vamos pra dançar O porró tá animado Ninguém vai ficar parado Tem que se bala e vem pra cá Tem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar colado Isso que dá muito mais Samponeiro, puxa o pole O pão cochila não dá mole O paraconte é clarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o pão roda Vou te dar Ó, tá Samponeiro Chegando mais uma no valor É esquema 7 Que bonitinho pra você goste Se não Vem minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando o popozão Vem minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando o popozão Tá gostoso, tá demais Tô latindo com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Tá gostoso, tá demais Vou latindo com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Xaná, xaná, xaná Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Xaná, xaná, xaná Vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 uou Tá gostoso, meu amor Eita safonha da coca do Rio Alô, meu vídeo E mais sucesso ao vivo Forró Esquiva 7 Vem dançar comigo no volume 6 Simbora Tava sozinho na noite De lua de repente Encontrei você Logo me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Tava sozinho na noite De lua de repente Encontrei você Me apaixonei O teu sorriso tão lindo O coração me acendeu Te amo demais Só você me faz viver Só tenho paz Quando tô com você E até o seu te amo De paz E esta canção Da Liga Especial, pessoal Do povoado Santa Maria Povoado Raiz E também Povoado Fortaleza Que está aqui com a gente Cuxando ao vivo Com o meu do seu Com o meu do seu Eu já fiz de tudo Pra não te perder Briguei com o mundo Lutei com você Já chorei aqui Trancado nesse apartamento E a saudade Enfermissando o fundo O meu pensamento Já virei a noite Te buscando Na minha janela Já passei a noite Desejando Ter você aqui E eu preciso Desse amor comigo Vou ficar com ele Esta canção Quero me dedicar Especial A uma grande farmácia De Urbano Santos Que tem medicamentos De qualidade Com preço Carfarma Não pergunte Por que vou embora Eu estou apaixonado Por você Mas a sua falta De interesse Em minha vida Me fez crer Que eu não preciso De você Quando fico Do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico Perto De você Pois você Está comigo Na cabeça E no